a hora da dica da fábrica dos óculos e gente sabe em quantos anos faz que eu comunico fábrica dos óculos aqui no programa oito anos é muito tempo né é muito tempo para uma loja que tá comigo toda semana e eu tenho tanto orgulho de poder comunicar a fábrica dos óculos para vocês porque todo mundo que vai na fábrica dos óculos me diz a mesma coisa porque a gente recebe muito feedback de clientes né e diz que realmente encontrou modelo que pagou um preço justo que o atendimento foi maravilhoso e isso me dá uma tranquilidade muito grande de falar da fábrica dos óculos para vocês e de avalizar esse produto incrível e hoje eu vou falar de uma marca que eu amo que é a raibã e hoje são só isso a fábrica dos óculos está fazendo uma promoção com os modelos da raibã 30% à vista só agora em fevereiro então não dá para perder porque são óculos de uma qualidade maravilhosa o custo-benefício dele é incrível e eu vou mostrar os modelinhos que a fábrica dos óculos me mandou hoje ó um gateado e eu adoro gatinho do da raibã porque ele não é tão fininho e ele é assim ó ele passa aquele ar de modernidade mas ele não é tão fininho esse aqui é com cinza e preto daí veio este âmbar aqui que eu fiquei apaixonada que eu achei lindo de morrer ó chique né um espelhado gatinho ele é levemente espelhado e ele tem essa haste aqui laranja o laranja continua muito forte agora no inverno então para quem tem medo de arriscar num óculos assim com uma cor pode pode é verdade porque o laranja não vai sair tão cedo e claro que o preto o gatinho que é o tradicional né e que é o que a gente sempre aposta um outro modelo que veio que eu gostei muito foi este aqui eu adoro esse modelo e ele veio na versão espelhada com a haste em branco assim olhem que lindo uma ideia bem assim bem de verão né esse modelo aqui ó que eu amei também que tem essa essa haste aqui bem larguinha esse aqui é o marrom olhem aqui o preto que chique maravilhoso né e tem mais um modelinho de preto com a haste ele lembra muito esse que eu provei só que com a haste um pouco mais fininha lembrando que a fábrica dos óculos ainda está com a promoção lentes em dobro varilux zais rodenstock e lá você encontra as melhores marcas e os melhores preços